Olha aqui, mergulha o Ilha. Cuidado se a gente sobe com tudo o Arthur. Passa um pouquinho. Vamos, Ilha, mergulha. Espera aí. Ô, Arthur. Olha, bolas! Bolas! Bolas, bolas. O tio, o tio. William, agacha aqui. Assim, olha, agacha. Agacha. Isso. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 olha. Ô. Barra de canhão. Arthur. Levanta a cabeça. Ah, a mulher me deu na reta. Hein? A mulher me deu na reta de cabo. Não faz isso não. Arthur, para. Muda. A mulher me deu na reta de cura. Tira a cabeça. Ou um pai, come na cabeça. Tem, é? Aquela, é...